Tá aqui o dia inteiro tomando o seu tempo? E aquela embaixadinha lá? Conta pra mim. A embaixadinha, mano, era o seguinte, a gente tinha dois jogos, né, o primeiro jogo a gente ganhou de três e o Palmeiras tinha que dar 4x0, né, pra gente, era impossível ganhar de quatro no segundo jogo. Só que no meio da semana o Palmeiras foi o campeão da Libertadores e os caras ficaram provocando a gente, a gente concentrado pra jogar a final do Paulista e os caras provocando a gente, Ah, eu sou campeão da Libertadores. Mas você já pensou nisso antes, falou, mas eu vou fazer ou foi na hora? Não, mano, a gente procurou um monte de coisinha pra fazer, né, ah, negócio de tiazinha, negócio de imitar fulano, imitar cilano. Na resenha na semana. Na resenha na semana, né, mas ninguém chegou à definição, ah, vamos lá na 25 comprar fantasia, não sei o quê, ninguém fez nada, até porque a gente tava concentrado um pouco distante de São Paulo. Aí a gente foi pro jogo, cara, quando a gente chegou no jogo, os caras do Palmeiras, todo mundo de cabelo verde, velho, homenageando, não sei o quê, eu falei, porra, os caras tão tirando uma com a gente, né, e tava chovendo nesse dia, aí a chuva caía no cabelo dos caras, os caras ficando tudo verde, parecendo o Hulk, velho, ficando tudo verde. Aí a gente disse, porra, a gente agora vai ter que sacanear ele de algum jeito, deixa chegar no final do jogo ali, né. Aí quando eu empatei o jogo, fiz o 2x2, né, que aí, porra, faltava uns 12 segundos, não tinha mais como, não tinha como perder. Aí eu falei, porra, agora é a hora de sacanear, mas eu não sabia o que fazer. Aí o Osvaldo de Oliveira ia fazer uma substituição, eu, intruso, né, querendo saber o que era, quem ele ia tirar, eu fui pra lá, pra falar com ele, vai tirar quem? Não, tá certo, tá errado, daqui a pouco eu tô assim, do lado do banco, tanto que eu tô no meio campo. A bola chega pra você. Eu tô no meio do campo, atacante não fica no meio do campo. É, não fica, não fica. Aí passaram a bola pra mim, eu falei, é como se fosse assim, peraí, peraí, deixa eu fazer umas embaixadinhas aqui, já já eu falo com você. Aí comecei a fazer embaixadinha, mas eu nunca ia imaginar, mano, esqueça, nunca ia imaginar que ia acabar o Campeonato Paulista, nenhuma briga, nenhuma confusão daquela. Aí você jogou aqui? Aí eu voltei, meio com medo ainda, né, de alguém chegar, você é louco? Você foi corajoso, foi corajoso. Daqui a pouco você tá com a bola no pescoço, alguém dá uma voadora, o prejuízo é grande. Aí eu voltei, aí primeiro chegou o Júnior, depois chegou o Zinho, que tentou chutar a bola em mim, aí veio o Paulo Nunes. Pô, quando o Paulo Nunes me deu uma entrada assim, de merda, né, aquele tradinho de merda, eu falei, porra, lá na favela é foda, mano. Os caras, se eu correr, do Paulo Nunes, os caras lá vão me matar, mano. Vai deixar entrar lá, vai deixar entrar. Eu falei, ah, não, desse lourinho aí eu não vou tomar um a zero, não, mano. Você corre lá atrás dele, deu uma bicuda nele. Quando eu olhei, mano, lá vem o Rock Júnior, aí eu digo, ah, agora eu vou ter que correr, velho. Aí corri pro vestiário, quando eu desci a escada assim, a porta do vestiário tava fechada, eu falei, se os caras desceram aí vão me matar. Aí fiquei na porta fechada, querendo, chamando o velho pra abrir, né. Aí daqui a pouco, quando eu olho pra cima assim, lá vem o Renato, né, o goleiro, reserva, caiu no meu pé assim, que ele se jogou. Você falou, meu, negócio? Eu falei, porra, o negócio, bicho lá em cima tá pegando, bicho tá pegando lá em cima. Aí acabou, acalmaram, acalmaram, acalmaram. Quando eu subi pra jogar, o juiz foi e acabou a final. Aí nós fomos campeões com a embaixadinha. Ó, eu acho que falta isso com o futebol. Não precisa também acabar nessas porradas, né. Não, 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 não. Mas eu acho que isso, eu não acho que falta ser futebol, tinha que ser o negócio mais... Mas, pô, tinha que ter aquela brincadeira, hoje não pode fazer nada. É, hoje não pode fazer nada, né. Hoje o cara tá meio que engessado, entendeu, Tecão? E aí, o futebol, quem viveu a nossa época, a nossa era ali de 90, início de 2000, até o início de 2000 ali, sente falta de jogadores irreverentes, jogadores originais, né, que a gente fala. Não os robôs. Não os robôs. O treinador, aquele que o treinador, passa só isso e ele faz só aquilo, entendeu? E também nas entrevistas, né. Onde você vê muito mais jogadores antigos na televisão do que o próprio jogador da É, porque o cara não pode falar nada hoje porque ele se prejudica. É, ele se prejudica. Mas, mano, pra você estar participando do seu canal, sucesso. Quero primeiro agradecer a Deus, porque sem Deus nada é possível. E eu quero agradecer a Tecão, que eu consegui. O cara tá aqui, meu. O cara tá aqui, o cara mora em Salvador, tá aqui. Ficamos amigos, fiz mais um amigo. É verdade. E agradecer a vocês que curtem meu trabalho e vai vir mais. Então, ó, vamos lá assistir lá no teatro que vai ser resenha demais. É, aí, mano, de coração, parabéns. Obrigado. Eu fico muito feliz pela sua história e de estar criando uma nova amizade, cara. Eu acho que é isso que a gente leva pra vida. Ter grandes, bons amigos. Não precisa nem ter muitos, né. Não, é. É, esse negócio de ter muitos, mas bons amigos. E eu arrumei um cara do meu tamanho aqui, ó. Só não joga igual a mim, né. Mas, tudo bem. Mas, jamais. Ainda mais. Galera, tamo junto. Obrigado por tudo aí. Curte aí o vídeo aí. Se inscreve no canal. E a TK tá como? Tá estourado. Esquece. Tamo junto. Valeu.